Me sinto tão amada e sofre mais bem No coração da gente quando amém Alguém pra dividir um grande amor Uma brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi grande porque eu te amou Arrondando o meu peito a dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Mas eu não sou do meu deserto Me faz um alguém Amada simplesmente pelo que é Onde namorado E agora sou do meu amor E agora sou do meu amor E agora sou do meu amor Não sou do meu amor Obrigado.